No último dia 18, o Rio Grandense apresentou a nova comissão técnica do time. Foram introduzidos ao público o técnico Lucas Fossati, o preparador físico Marcos Vinícius Marques e o coordenador técnico Luiz Fernandes Nunes. Todos atuarão com a categoria Sub-20 do clube na temporada 2022. A presidente do Rio Grandense, Maria de Lourdes Pinto Trindade, a Lurdinha, comentou os planos do clube para 2022. A gente tem certeza que vamos participar do estadual de Sub-20. Que vai ter início agora em abril. E a gente pretende fazer outros torneios, como já aconteceu o Play Cup, essa final de semana, para que as demais categorias participem da escolinha, e o Sub-17, Sub-15, possam participar também. Mas o campeonato oficial, por enquanto, é só o Sub-20, que vai participar do gaúcho lá. Atualmente, o Rio Grandense está impossibilitado de receber público em seu estádio. O corpo de bombeiros já liberou a estrutura, mas ainda falta aprovação da Brigada Militar. Na realidade, quando eu assumi a presidência, eu tinha uma relação de algumas coisas que precisavam. Como era fazer aterraiar aquela arquibancada daqui, da minha esquerda, desculpa, da minha direita. A fazer um calçamento na rua, arrumar o alambrado. Só que depois, quando a gente chegou aqui à Brigada, nos pediram outras coisas, assim como construir uma arquibancada ali, para a torcida visitante, e duas entradas, uma para a torcida visitante e outra para o sócio. A presidente também fez um apelo para os torcedores do Rio Grandense. A gente tem 30 sócios, e nós precisaríamos ter 3 mil sócios. Porque aí, se tu não tem sócio, tu não tem arrecadação, e fica difícil para a gente também participar. Então, já lancei, já vou lançar aqui. A gente quer fazer uma campanha de 3 mil sócios, que aí estaríamos bem calçados financeiramente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.